Apresentamos a você a Semi-Automática Ecomax 12kg Color Mac. Garanta toda a facilidade que você merece para lavar suas peças, com a combinação perfeita de praticidade e economia, tanto de água quanto de energia. Ideal para quem busca um produto eficiente e ao mesmo tempo compacto, a Semi-Automática Color Mac é a escolha perfeita. Seu batedor gigante ao fundo permite lavar até 12kg de roupas com total facilidade. Com ela, você garante mais versatilidade através dos 5 programas de lavagem para vários tipos de tecidos, como jeans, edredons, lençóis, toalhas de banho e até peças delicadas, como roupas de bebê. Para uma limpeza profunda de peças com sujeiras mais intensas, utilize os intervalos de molho, que eliminam até as menores partículas grudadas aos fios do tecido. Além de muito prática, você ainda evita o desperdício, pois, para lavar menos peças de roupas, é só colocar a quantidade de água compatível com a de peças, de acordo com um dos três níveis indicados no interior da Semi-Automática. Você ainda tem a praticidade de reutilizar a água para outras atividades domésticas, como lavar o chão ou o carro, através do sistema de drenagem. Seu dispenser ajuda a colocar a quantidade ideal de produtos para cada lavagem, diluindo o sabão e o amaciante durante o processo para evitar manchas nas roupas. A Semi-Automática EcoMax Color Mac possui filtro de fiapos para reter todos aqueles fiozinhos que se soltam das roupas. O protetor térmico do motor realiza o desligamento automático do sistema elétrico, mantendo sua lavadora semiautomática 12 kg Color Mac sempre protegida de uma possível queima. Disponível nas cores branca e prata e com garantia de um ano, ela é a opção certa para cuidar das suas roupas e de toda a família com mais praticidade e sustentabilidade. Com eficiência energética A, reconhecida pelo Inmetro, você economiza energia e tempo, lavando mais por menos. É hora de garantir a praticidade que sua rotina pede com a qualidade Color Mac, a marca pioneira na fabricação de tanquinhos e semiautomáticas no Brasil. Semi-Automática EcoMax 12 kg Color Mac, tornando sua vida cada vez melhor. Color Mac, está em casa!